Trio rouba Cicobi de Pissarras. Um trio de assaltantes roubou a agência da cooperativa de crédito Cicobi no centro de Balneário Pissarras nesta quarta-feira. Segundo a PM, um dos bandidos entrou na agência e os outros dois ficaram aguardando do lado de fora. Eles sacaram revólveres e ameaçaram o vigilante, ordenando que ele abrisse a porta giratória. O trio roubou o dinheiro do caixa e também dos caixas eletrônicos. O valor total não foi informado. Morre a dona Juracy Finardi. Faleceu aos 86 anos a dona Juracy Finardi, filha do ex-prefeito de Itajaí, Abdon Foz. Juracy se tratava contra um câncer no intestino e estava internada na UTI do Hospital da Unimed. Ela teve uma infecção generalizada e falência dos rins. Juracy deixa três filhos e cinco netos. Barco de pesca afunda na Boca da Barra de Itajaí. Um barco de pesca naufragou na entrada da Boca da Barra em Itajaí na última segunda-feira. Preventadores que estavam nos moles filmaram o barco afundando. O barco que virou pertencia a um pescador de camarão do Pontal em Navegantes. Três pescadores estavam a bordo, mas ninguém se feriu. A Marinha do Brasil irá apurar as causas do naufrágio. Esses foram alguns dos destaques desta quarta-feira aqui na região. Confira mais em nosso site diarim.net.